Olá, boa tarde. Vamos explicar hoje aqui nosso repetidor de sinal de GPS, tá? Que consiste ó, é uma antena indoor para projetar os sinais para os celulares, né? Ou para sincronismo, para autenticação de máquinas de cartão, aqueles e-CNPJ, e-CPF, certificado digital. Vai um amplificador, ó, de sinais de GPS de 30 dB, aí vai ligado nele aqui até um cabo para a necessidade do cliente, né? De 5 metros de cabo para uso interno e aqui 15 metros de cabos para uso externo, tá? A antena está ligada aqui fora, né, ó. E o satélite está lá no celular, ó. Hoje é um dia nublado, pode ver se está na lateral do prédio aqui, né, ó. É um dia nublado, não muito favorável para pegar sinais de satélite, né, ó. E a gente está na lateral do prédio aqui. Aqui para blindar a sala aqui, para não chegar sinal aqui no GPS. E aqui o repetidor está ligado, ó. Pode ver que ele já está sincronizado aqui, ó, de... 15 visíveis, 12 traqueados, de 9 visíveis, 8 traqueados, de 9 visíveis, 8 traqueados. Bom, e é isso aí, ó. Somos uma empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado. Agora vamos explicar um pouquinho aqui. Aqui uma antena passiva, né, de sinais de GPS, sintonizada para a frequência de GPS. Aqui um módulo amplificador, ó. Nossa marca aqui. E aqui uma antena também, ativa, sintonizada para o GPS. Os cabos para teste. E aqui uma fonte bivolt, ó. Essa daqui que vai no produto, né. Agora vou desligar aqui e vamos ver o que acontece aqui, ó. Vou sincronizar aqui, desliguei, ó. Está vendo, ó, os níveis caindo. Pouco a gente volta lá, para ver o que aconteceu. Aqui, ó, a diagrama de blocos aqui. É uma antena externa apontada para os satélites. O ideal é no topo do prédio, mas nem sempre é possível colocar lá. A nossa, como ela tem um alto ganho, permite você... ... ligar na lateral do prédio aqui. E uma antena interna vai projetar para as bancadas, para calibração, instalação de veículos, etc. Somos uma empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado. Desenvolvendo tecnologia brasileira aqui, tá bom? Muito bacana isso. Não pode ver que os níveis se despencaram aqui, ó. Aqui ele ainda guarda uma memória do resultado interior que estava ligado. Tá vendo, ó. De 9, invisível e 7. E vai caindo. Está bem próximo da janela e ainda pega alguma coisa ainda. E o fato do cabo estar ligado também já propaga um pouco, né? E agora eu vou ligar o repetidor, ó. Eu não sei o que acontece aqui, ó. Vou ligar um pior caso desse aqui. Ó, eu vou ligar o repetidor, ó. No 3. 1, 2... Espera aí. Vou melhorar aqui para a gente visualizar. No 3, ó. 1, 2, 3. Ó, liguei. O que acontece? Está ligado? Ó, os níveis já vai subindo, né? Ó, está vendo, ó. Ganhei mais de 20 dBs aqui. A precisão não pode, a gente volta aqui, ó. 9 visíveis e 7 traqueados. Ó, aqui já está 9 visíveis e 7 traqueados. Daqui a pouco você atualiza também. Ó, de 15 visíveis, 9 traqueados. 10 traqueados agora. Quem dá mais, quem dá mais. E é isso aí, ó. 11, ó. Vai subindo, vai melhorar a precisão. Ó, de 9 traqueou 8. De 9 traqueou 7. E é isso aí, ó. E para 3 já é o suficiente para você ter um... O código, né, do posicionamento, tá? A partir do quarto vai ter a altura também. E é isso aí. Muito obrigado aí por ver nossos vídeos. Um abraço aí e até a próxima aí. Não se esquece aqui de se inscrever no nosso canal e deixar seus comentários. Somos uma empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado. Um abraço, muito obrigado e até a próxima aí. Valeu aí. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau.